Aplausos Eu não vai pararte esperar outra vez O que mais me adeir que voltar é só ver Não basta, não há mais pressões Não tem que ir, não vai deixar o tempo Não tem que ir, não tem que ir Legenda por Sônia Ruberti Tua sela, conta deles Será desistar? Passar a terra, co-painta Sua sela, tua, 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 tua... E se tira a sua sometimesa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL